O filho pode ser planejado, esperado ou, de repente, chegar na vida da gente. Foi a melhor condição da minha vida. Ela é minha vida agora. Quando o pessoal tem um filho e tal, a gente imagina que vai ser muito bom, mas a gente não consegue ter ideia do que é. Até a gente ter, né? Eu não sei onde termina eu e começa ele. É muito amor. Tu vive pra ele, né? Agora, se existe uma regra que é geral pra quem assume o papel de ser mãe ou pai deste filho, é um desejo profundo de que ele esteja sempre saudável e feliz. Isso que é o louco de ter filho, né? Porque tu passa a ter... Essas são sensações gigantes. Antes eu pensava só em mim. Aí era só eu, aí podia ter aquela... Agora, antes, vem os filhos. São a melhor parte de mim. O ambiente, as atividades, os brinquedos, os valores. Estimular e até que ponto? O TV Repórter discute o papel dos pais, da família, das escolas, nos primeiros anos de vida das crianças, chamados de primeira infância. A Antônia tem quatro meses, a Scarlet e o Caio tem sete. A mais velha da turma é a Olívia, que tem dez meses. Os pais e o ambiente familiar são a principal experiência de mundo que eles têm até agora, já que nenhum vai à escola ainda. Então, o que eles fazem todos juntos aqui? A ginástica. Às vezes, em casa, tu interage, mas tu sempre aproveita um tempinho que ela está mais concentrada em alguma coisa para ir lá arrumar alguma coisa e tal. Então, aqui a gente consegue dedicar 100% para ela. Como ela não interage com outros bebês, né, só adulto, ela tem os brinquedinhos dela, mas a gente não tem aquela estimulação, né, que a gente tem vindo numa aula e interagindo com outros bebês. Nem é muito a ideia de ginástica, é muito mais a ideia de interação com eles, né? É, apesar que a gente cansa, mas... Mas é totalmente a ideia de interação com eles e de descobrir eles, né? Ginástica é um nome mais comercial, não tem nada de esteiras ou halteres por aqui. Os bebês usam luvas cheias de materiais misteriosos e até gostosos. Tem potinhos para o barulho e pincéis macios que fazem no mínimo coceguinhas. A educadora física, especialista no assunto, explica que se trata de uma aula de psicomotricidade. Faz um circuito, põe umas bolas, põe balões, para trazer uma coisa lúdica e para a criança se desenvolva naturalmente. Então a gente não vai forçar um bebê de dois meses a ficar muito tempo na posição de bruxos, nem muito tempo sentado. A gente vai cuidar cada fase que eles estão. Então é muito cedo, não é, desde que a gente respeite a criança e o desenvolvimento da criança. Tu dirias assim que mães e pais de primeira viagem às vezes não sabem o quanto eles podem ir? Com certeza, com certeza. Até hoje ainda, na verdade, tem muita coisa que às vezes eu tenho dúvida se ela já está na idade de fazer isso ou não, se ela já deveria estar fazendo alguma coisa ou não. Eu não sabia como fazer em casa, como ajudar ele a engatinhar. Agora na segunda aulinha ele já veio levantando assim e eu fiquei impressionada, né? E tu já te preocupou em estimular demais, por exemplo? Já. E às vezes eu faço isso, eu deixava um pouquinho quietinha assim e às vezes eu vejo assim que ela está bem distraída, sabe? E eu deixo, porque eu sinto sempre que eles também precisam de um momento de paz, né? É, a Antônia nem terminou a aula e já estava na completa paz, dormindo. É na primeira infância que o cérebro desenvolve a maior parte das ligações entre os neurônios. A ciência explica que durante essa explosão química na cabeça dos pequenos, a aprendizagem se efetiva. Pois aí vem um dos principais dilemas dos pais de hoje. Quando o estímulo vira um hiperestímulo. E aquilo que era para ser bom pode até prejudicar o desenvolvimento do filho. Se a gente fazer um exercício de alteridade, imaginar alguém chegando no mundo com todos esses sons, com todos esses barulhos, com todas essas informações e ter que dar conta disso, a gente no mínimo vai pensar que não precisa vir com mais informação externa. Nosso papel como adultos é prover as crianças de estímulos que ajudem a compreender o mundo, a compreender seus sentimentos em relação ao mundo, compreender as atitudes das pessoas que a cercam. Eu vou usar o mesmo discurso da janela de aprendizagem, solidificando autoconfiança, solidificando relação com os outros de verdade, não relação que passa. É deixando as crianças brincar porque elas têm desejo quando elas estão futucando aqui entre os paralelepípedos, elas querem saber que segredos se escondem aqui embaixo. E isso é melhor do que qualquer aula de qualquer outra coisa. É também nosso papel dosar essa oferta de estímulos. Um primeiro hábito ou vício dos pais é observar a criança do outro. Tem comparação com os filhos dos amigos? Tem, tem bastante, assim. Que daí, que nem assim, ah, ela tem 10 meses. Daí tem outros que tem 10, 20 dias, são um pouquinho mais velhos, já estão caminhando, e ela não gosta nem de ficar de bruço. Tem um pouco de comparação, mas a gente ainda está tranquilo, porque sabe que ela vai desenvolver, até porque são de todas as coisas que ela faz. Ele tem muitos amiguinhos, a gente acaba comparando, né? Mas é que nem o pai falou, a gente fala, conversa com o pediátrico, se está tudo em horas, se tudo certo, é assim, não é assim. Não te estressa com isso, assim? Não te estressa muito, porque a gente deixa sempre, é o tempo dele, né? E ele até é bem acelerado, eu acho. Nós vivemos uma cultura performática. É sucesso aprender mais cedo a ler e escrever, é sucesso aprender mais cedo a caminhar. Se de um lado ela é perniciosa por criar padrões falsos de expectativa, de outro lado eu fico atenta aos pais que me dão essa demanda, porque fico pensando na necessidade que eles têm de parâmetros em relação ao que é esperado para cada faixa etária em relação ao seu bebê, não é? É que não se possa comparar, é o que a gente faz com essa comparação. Muito bem, acho que este é o ponto. O que nós fazemos com as informações que a gente obtém a respeito da filha da vizinha, a respeito do primo do meu filho, a respeito dos colegas da turma ao lado dos meus alunos. E aí respeitar o tempo da criança e notar essas diferenças. Isso, e observar aquelas zonas que requerem maior atenção. A gente tem um casal de amigos que um nenê um pouco mais velho que ela, ele já está tendo uma educação trilíngue. Então são ansiedades diferentes. A gente estimula, a gente ensina, explica as coisas, mas dentro de um ritmo de brincadeira, não no ritmo... E pelo jeito conversam muito com ela, né? Muito, muito. A família toda conversa muito com ela. O Billy racionaliza horrores. Explica o mundo para ela. Eles explicam, é. A Ana é arquiteta, o Billy diretor de criação. Eles passam o dia fora. A Aurora, que está com um ano e dois meses, vai à escola de educação infantil. Vocês vão trabalhar o dia inteiro e não podem passar com ela direto. O que vocês fazem do momento em que vocês podem estar com ela? Eu acho que a gente nem pensa a respeito. Eu não penso, pelo menos, porque... Porque como a gente não tem plano para fazer as coisas... Não, a gente não faz mais nada a gente ficar com ela. Então, é... É natural e mesmo no momento que eu tive que deixar ela para trabalhar, não surgiu como cobrança. Porque eu sei que o tempo que eu tiver com ela vai ser de qualidade e eu vou dar o melhor de mim. Eu sou muito relax nesse sentido que eu estou fazendo um bom trabalho, sério. Não faz o menor sentido tu te culpar e transformar uma coisa que é só boa em uma coisa ruim. Para mim, não bate como cobrança. O quarto de brincar é da família da Aurora. Mas é ela quem decide o que quer pegar porque tudo está ao alcance da sua mãozinha. E isso vale até quando não se trata bem de um brinquedo. Porque os sapatos, a mãe já não escolhe mais. A gente vai se mudar em breve, nos próximos um ou dois meses. E a minha ideia é fazer o quarto com esse mesmo esquema do armário dos sapatinhos, que foi uma coisa que... Que veio dela abrir e mexer. Abrir e mexer. Já as palavras, ainda não são muitas, mas eles se entendem bem, sem precisar de verbo algum. Ela não fala e a gente já conversa. A gente já sabe quando ela quer água, a gente sabe quando ela quer comer, a gente sabe como ela quer comer, que lado do babeiro, o que ela quer beber. O lado do babeiro, a gente já pediu para trocar, virar o lado do babeiro. Isso é uma das coisas que eu acho assustadoras. A gente consegue se relacionar e de fato se comunicar. Quem conduz a Lara por este corredor é o olhar atento e amoroso dos pais. A mãe, Daiane, está trabalhando. Por causa do plano de saúde melhor, eles decidiram que ela ficaria no emprego. O Guilherme largou a profissão para ficar com a menina. Eu sou suspeito a falar também, porque eu me criei sem pai, me criei com a minha avó. Então, eu sempre tive, desde a infância, aquela ideia de que quando eu tivesse meu filho, eu ia criar mesmo, entendeu? Primeiro, uma filha planejada, gestação perfeita, o nascimento, o parto também perfeito. Com dois meses, a gente viu que ela estava muito molezinha, não pegava força, não se afirmava, mas marinheiros de primeira viagem e tal, a gente perguntou para a pediatra. A pediatra também ficou na dúvida e nos encaminhou para um neuro. Aí, o neuro, o olho clínico dele, em umas avaliações clínicas direto, já viu que ela era hipotônica, que ela não tinha tônus, tinha dificuldade de musculatura mesmo. A Lara foi conhecer como funciona a Estimulação Precoce, um serviço direcionado a crianças com deficiência, mas também com qualquer tipo de problemas de desenvolvimento. Embora funcione nas escolas municipais especiais de ensino fundamental de Porto Alegre, o programa atende a crianças até os seis anos, que estão na educação infantil regular, ou indicada por profissionais de saúde. A Escola Francisco Lucena Borges é referência na Zona Norte. Alguns vêm em uma sessão, duas, três, quatro, cinco, outros mais tempo, alguns bem mais tempo, precisam, dois, três, quatro, cinco anos, acabam ficando conosco depois, fecham o diagnóstico, são alunos elegíveis para a nossa escola, outros não. Conseguem resolver a sua dificuldade momentânea e dão um salto e continuam lá no ensino regular super bem. Porque esses pais, às vezes, eles recebem prognósticos muito cruéis. Então, na medida em que eles vão vendo esse avanço, e aí eles acabam não conseguindo supor que o seu filho possa fazer determinadas coisas. E o atendimento, no atendimento, eles vão vendo que esse desenvolvimento vai acontecendo. Quando tu sabe o que o teu filho tem, que o teu filho é especial, parece que abre um buraco no chão, e tu, primeiro, é o desespero, que tu fica desesperado naquela situação, não consegue nem raciocinar direito. Depois é a parte da adaptação, tu vai te adaptando, e depois acostuma, tu vai te acostumando naquela situação, vai procurando meios, e é um dia após o outro, né, em busca da qualidade de vida dela mesmo. E a estimulação precoce tem função de desenvolvimento, mas vai além. Tem algumas necessidades do seu atendimento, de que tenha que vir semanalmente aqui, sim. Mas que isso não impeça que as outras questões da sua infância, de estar na escola infantil, de ter seus amigos, de poder brincar, de poder circular, que os pais possam se autorizar e ser ajudados nesse sentido. A gente acaba, tanto quanto a minha esposa está junto, sendo às vezes, parece um técnico, enfermagem, assim, né, está sempre, ah, tem que lavar a sonda agora, a medicação, mas quando a gente consegue se desligar esse pouquinho, é muito bom, é gratificante. A gente percebia que os pais, com a boa intenção de levar os filhos precocemente para o teatro, levar os bebês, chegavam num espaço em que o som não era adequado, a sala não era adequada, então a gente viu que isso não, tem uma coisa errada, essa dramaturgia desses espetáculos infantis não é para essa faixa etária. Foi assim que nasceu a peça Cuco, a linguagem dos bebês no teatro. Mas não é só propor uma estética diferente. A Companhia de Teatro Caixa do Elefante fez pesquisa de campo na Europa, onde os espetáculos para os pequenos são tradicionais. A gente viu o espetáculo da Finlândia, da Dinamarca. A montagem do Cuco teve a colaboração direta dos estudos do pedagogo Paulo Foch. Ele é, talvez, o desejo de possibilitar que os bebês tenham contato com alguma experiência estética cuidadosa a eles. O movimento de dizer que a teoria não é alguma coisa que fica em algum lugar etéreo. A teoria é alguma coisa que se coloque em marcha nas escolhas diárias, como, por exemplo, a que a gente faz do Cuco, de fazer um teatro agachado, no nível das crianças, olhando para o olho delas, tirando a palavra de cena e colocando a relação de olhares em questão. O nome Cuco é em cima desse primeiro processo sensorial de descoberta dos bebês, do aparecer e desaparecer. Encolher, espichar, trocar de cor, transformar. Os pais se sentam ao redor, com os bebês no colo, e tudo que a gente vai fazendo, a gente faz sempre procurando aqueles olhares, conectar com esses olhares. Com esse jogo de se esconder e revelar, então sempre tem que estar atento também se tem algum bebê perto, se algum bebê pode estar um pouco mais estranhando, tem que ir com cuidado também para não assustar. Vai em torno desses microcontos e de alguns objetos que levam a esses bebês interagirem conosco, com as atrizes e com tudo o que acontece. O Paulo Foch é um dos pesquisadores que discutem a Base Nacional Comum Curricular, que será apresentada pelo Ministério da Educação ainda este ano. O documento vai além das diretrizes dadas pela LDB, que há 20 anos incluiu a educação infantil como primeira etapa do ensino básico. O documento vai nortear os currículos das escolas, com dimensões como conhecimentos sistematizados, práticas sociais e linguagens. É também uma forma de a gente começar a falar em algumas questões de equidade de direitos. A base se estrutura nos direitos de aprender. O que as crianças do Brasil inteiro têm o direito de viver numa instituição educativa, já que elas passam 11 meses do ano, 5 dias da semana, 12 horas do adentro. As escolas têm a prerrogativa de definir o sistema pedagógico para cumprir as diretrizes gerais do Ministério da Educação. Algumas escolhem métodos de aprendizagem baseados em teóricos ou estudiosos, como esta aqui, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, que é uma escola montessoriana. A Maria Montessori, quando ela criou esse sistema e junto com a filosofia, ela queria fazer com que essa criança, esse ser único, ele pudesse olhar para o mundo ao redor dele e buscar a educação para a paz através da liberdade, mas com a consciência da responsabilidade que a criança tem. Desde pequenos, eles aprendem a ser parte. Afinal, não é só comer o lanche. Quando eles acabam, o próprio grupo limpa a mesa e recolhe tudinho, até a cozinha. É um dos princípios montessorianos a ideia da vida prática. Por isso, Montessori falava das casas-escolas. Os móveis menores, a estante deixar ao alcance das crianças para que a criança pudesse explorar. E dentro disso, então, ela criou muitas situações de vida prática. O que é? É poder aprender a se servir, é poder aprender a lavar uma louça, é poder aprender a ajudar as pessoas que estão ao redor dela, a abotoar, a amarrar. Uma estante para a matemática, outra para a linguagem, e assim por diante. Cada uma com materiais que estimulam as práticas. Não sabe onde foi esse? Não, não sei. Pode me ensinar? E por que você escolheste esse material hoje? Porque eu nunca trabalhei com esse. Aí hoje te deu vontade de trabalhar com um material diferente? Vou fazer uma montanha. Uma montanha? E como é que a gente escolhe a ordem dos blocos para fazer essa montanha? Um grande. Primeiro tem que ser os de que tamanho? Grande. E como com qualquer criança, a imaginação também voa. Vou fazer uma minhoca. Uma minhoca. Está cheirando a tua massinha? Que cheirinho que tem? Timilão. Quem mora a réu? A rapunzel mora. A rapunzel? Quando termina a brincadeira, quem é que guarda todas essas pecinhas? Eu. Cada um tem que guardar as suas? Sim. Lembra da Aurora? Ela ainda está no berçário aqui na escola, mas lá na casa dela, onde tudo também está ao alcance dos olhinhos brilhantes dela, os pais entendem que a filha já começa a colocar os brinquedos no lugar, do seu jeito. A criança também aprende muito pela observação de sala, né? Então, dos próprios colegas que estão escolhendo alguns materiais. A professora, quando vai apresentar algum material, e ela pode fazer isso simplesmente no silêncio e a criança observando. Ela não precisa pedir nada para o professor. Ah, me alcança aquele material. não, é dela os ambientes, que eu posso escolher isso agora que eu quero fazer. Então, isso já dá uma segurança de que depois ela pode chegar em casa e dizer, pai, eu quero te ajudar em alguma atividade, porque ela se sente capaz disso. Agora eu vou abrir e vocês vão descobrir o que tem aqui. Vamos? A proposta não é uma atividade, mas uma experiência. Logo, um pano vira capa de super-herói. E na brincadeira, o Pedro quer ser um fotógrafo, mas corre pela sala. Para a Rafaela, um acessório vira outra referência. Minha mãe usa uma pulseira maior. A tua mãe usa uma pulseira bem grande, que nem essa. E ela fica linda assim, que nem tu? Não. Uma caixa que sai um monte de lenços. Aquilo foi o professor que pensou. Mas esse espaço, ele vai junto, ele caminha junto. E as diretrizes nos encaminham para um trabalho nessa perspectiva. Que essa criança se construa nesse espaço. Espaços que estimulam com liberdade. Esta é uma escola de educação infantil da Rede Municipal da capital, a Uma Itá, na Zona Norte. Tem gente atrás da cortina. O que eles estão fazendo? Estão dormindo? Tem quem prefere ficar montando peças em um cantinho. Tem hora para todos vivenciarem juntos. No currículo, momentos que exemplificam valores, como compartilhar, respeitar, brincar, guardar, se comunicar. Até quando não dá para entender bem o que se fala. As professoras pensam, sabem o que isso tem que estar acontecendo em cada fase. Mas a gente não leva isso como a ponta mais importante. E sim como algo que faz parte. Mas não como o que era centrado antigamente na educação. Nós precisamos aprender as cores até os três anos. Então nós temos que fazer um trabalho de cores, 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 cores. As cores estão no mundo. Estão na fruta que eles comem. Aprender a matemática, as cores, as letras, os números. Isso a gente aprende até depois de adulto. Mas às vezes a gente não aprende a ser solidário. A tomar o lugar do outro. A escola de educação infantil é um espaço absolutamente diferenciado das demais etapas. Por isso ela não se chama ensino infantil. Por isso ela se chama educação infantil. Por isso que lá a gente não tem alunos. Nós temos crianças. E por isso que lá a gente não tem aula. A gente está preocupado com experiências educativas. A realidade aqui é de crianças que chegam às sete da manhã e só vão para casa às sete da noite. Isso faz deste espaço um parceiro importante para a família. Desde filhos de catadores de lixo, de carroceiros, a professores. Então assim, eu estou vendo o envolvimento deles. Ela tem aprendido muita coisa. Inclusive a conviver com mais crianças porque ela é sozinha. Sem contar que ela é bem cuidada. É uma criança que chega feliz em casa. Nós precisamos, como pais, responder a uma pergunta relacionada ao que é valor na nossa família. E nós precisamos pedir com toda a sinceridade e a autoridade que como pais temos que os educadores na escola nos expliquem como eles agem em relação à alimentação, em relação à retirada das fraldas, em relação aos desempenhos diferentes num grupo de mesma faixa etária. São essas respostas, essas respostas, e não o nome de um teórico, que vão nos guiar na escolha que nós vamos fazer. Porque essas respostas devem ser coerentes com a nossa busca e, importante, com a busca do sujeito principal, que é a própria criança. Tu pode largar na porta e pegar na porta, entendeu? Tu vê o carinho, tu vê o jeito que elas tratam, sabe? Tu sai daqui e tu sabe que tá deixando com uma segunda mãe. Os dois filhos da Miriam estão na escola Maitá. O Eslen, de 4 anos, e a Manuela, de 1 ano e 2 meses, que está no berçário, recém terminando a adaptação. Já gosta da mamãe, já gosta do papai. Nesta sala ampla, a gente vê a Manu e os coleguinhas literalmente se descobrindo. E o espaço para brincar é o principal estímulo, com a oferta de latinhas, bolinhas, arcos, livros. Brinquedo bom é brinquedo que tem mistério. É brinquedo que suscita curiosidade, que desafia a imaginação. Dois, ação. Qual é o nível de atividade que este brinquedo propicia? Mas atenção, a brincadeira deve durar o tempo que cada bebê achar que for interessante. Na cultura que vivemos, da rapidez com que nós trocamos de interesse, mudamos os projetos, nós estamos criando crianças e bebês hoje pouco persistentes. Quando eles espontaneamente são persistentes. Eles examinam longamente um objeto. Eles o levam à boca várias vezes, observando os sons, observando os tons que ele assume. E o que fazemos nós, adultos? Achamos que os bebês vão se entediar e logo substituímos aquele objeto por outro. Eu não entendo por que o bebê tem que caminhar logo, se depois a gente põe eles para sentar o tempo inteiro. Eu não entendo por que tem que fazer eles falar logo, se tu depois a mandar ele ficar quieto. Então, assim, vai acontecer. E não tem escala de desenvolvimento, porque não tem sujeito universal. Se eu quero que a minha criança fale, eu tenho que conversar com ela. Se eu quero que ele caminhe, ele tem que estar disponível no chão e não amarrado num bebê conforto. E, esporadicamente, ter aula de estimulação motora. Não é o contrário disso. É o cotidiano adequado, no chão, alguém que conversa. Isso leva a potência que tem que levar. Eu brincava muito de pique-esconde. Brinquei muito. Porque para fora tem uma targa-alto-esconde, isso que é canto, né? E a gente morava bem mesmo para fora. Também brincava bastante na rua, Félix. Jogava bola ou o quê? Mas era futebol e escolhia. Futebol é indivíduo. Agora é bem diferente. Antes a gente brincava, não tinha essa maldade toda que tem agora, né? Os tempos são outros e mesmo morando muito perto da rua, a Miriam e o Félix ficam mais tempo mesmo, com os pequenos dentro de casa. O que é isso? Um per-herói. E tu brinca sozinho ou brinca com alguém? Sozinho. E a Manu, às vezes tu brinca com ela também? Sim. E ela te atrapalha ou ela te ajuda nas brincadeiras? Atrapalha. Atrapalha. Ela é meio pequena ainda, né? A Manu é muito panelinha, então eu sempre pego uma colher correndo um pote e deixo para ela. O Wesley, ele já é umas brincadeiras de pula daqui, pula dali, está rolando daqui a pouquinho, sabe? Ele é bem... tem que se virar aí, porque o Félix é raro estar fim de semana em casa, né? Às vezes ele trabalha, não sabe, trabalha no domingo, né? Aí sobra para ti, tem que fazer a brincar de boneca e também de lutinha. De lutinha. Aí ele chega no fim da tarde, aí no fim da tarde eu dou os dois para ele, né? Os pais brincam junto, mas tem muitas horas em que as crianças brincam pela casa. E a Manu está naquela fase de ligar a boca do fogão, mexer. Como eu sempre estou lavando a louça e já estou com a panela no fogo, fazendo alguma coisa, então eu tranco ali com a madeirinha. E com isso, assim, com o passar do tempo, tu vê que eles conseguem ter uma rotina de descobrir coisas, de ficar bastante tempo brincando com uma coisa só. Esse tempo ela entrou dentro do armário em questão de uns cinco minutos que eu me descuidei dela e eu apavorada, preocupada, que eu achei que tinham pegado ela e ela estava dentro da pia, escondida bem quietinha. E ela tira tudo, quando ela vem para a cozinha ela tira tudo. Quando eu não estou fazendo comida, eu abro a porta do armário e já deixo aberta para ela mexer. Nós não precisamos imaginar que se trata de transformar por completo a casa. Ele é parte da família e terá que aprender a frequentar um sofá de cores claras. Deverá ser capaz de subir e descer de cadeira sem necessariamente utilizá-las para acessar uma janela. E isso é algo possível. Porque criança também precisa de limite, de disciplina, de exemplo. Resistência, eu diria persistência, nossa de adultos, de dizer-lhes uma, duas, três, cinco mil vezes não e retirá-la daquele ambiente. É perigoso, é sempre questão de remédio. Eu não acho certo assim, tu esconder tudo muito alto, sabe? Porque aí chega na casa de uma pessoa que as coisas são baixas, vão mexer porque não sabe o que é aquilo. Então eu sempre deixei o remédio baixo, as coisas baixas, sempre fui explicando. Para a Manu eu digo não, mas para ele eu já digo isso faz mal, isso mata se tu mexer remédio, quem dá é pai ou mãe. Pai e mãe dão remédio, dão limites, fazem as vontades, dão carinho, doam a vida pelos filhos, cada um do seu jeito e sempre tentando acertar. Para a primeira infância, o melhor estímulo é o que promove estes encontros. A casa ideal é aquela que tem um pátio, essa é a casa ideal, cheio de buraquinhos, pedrinhas, coisa para futucar. Essa é a melhor casa. O melhor quarto é um que tem a cama para ir debaixo da cama, que tem uma caixa vazia para entrar dentro e fingir que é o seu mundo, que é a astronave, que é o não sei o que lá. Essa é a melhor quarto. Mas nada disso é importante se não tiver um outro, um outro sujeito que esteja em relação com ele. E a solidão é o meu pior castigo, eu conto as horas para poder te ver, mas o relógio está de mal comigo. Por quê? Por quê?